Ficou, né? Muito louco, velho. Muito clássico. Vamos ver algumas perguntas da galera? Vamos, cara, vamos sim. Tem algum superchat, Fê? Não, não. Boa, vou abrir. Eu abri uma caixa aqui, eu tenho algumas aqui também. Boa, tem algumas aí. E tem umas que a galera me encheu o saco pra fazer. Deixa que eu também vou mandar. Ó, o Ricardo mandou. Fernando, depois pergunta sobre água com sal. Ele ama falar disso. Que que é isso, doutor? Ele já tá rindo, olha lá. Cara, tem uma linha aí de profissionais falando que a pessoa não tá doente, ela tá com sede. E que pra ela se hidratar, ela precisa tomar água com sal integral. Nossa, tá zoando. Não, não tô zoando. Não, como assim? Sal integral, porque tem minerais, porque tem nutriente, por isso, por aquilo. Então, é uma colher de sal na água e tomar água pra hidratar. Cara, assim, ó, não... Mano. Não, né, não tem como... Não tem nem o que falar sobre isso, né? Só dá risada. Não sou a favor, não sou a favor, né? Não, assim, não... Não estudei isso a fundo também pra falar mal ou não, mas assim, eu... Não é uma prática minha, né? Não é uma coisa que faz parte do meu cotidiano. Não faço esse tipo de coisa. Mano. Não oriento fazer também. Que loucura, velho. Loucura. Vamos lá. Tá, vou abrir aqui. Ó, o Anderson perguntou. E essa moda de mandar o GH intravenoso? O que você acha sobre isso? Cara, eu fiz até uma postagem no final do ano passado a respeito disso, né? Porque existem estudos dos próprios laboratórios que produzem os hormônios de crescimento, GH, somatropina, que eles estudam as vias de administração e de absorção, como isso é absorvido e o que que isso causa de efeito bioquímico, né? Então, se eu injeto uma medicação na veia, eu tenho uma maior disponibilidade dela, né? Isso aí é fato. Mas o fato de eu ter uma maior disponibilidade não quer dizer que ela vai ter um efeito clínico melhor, né? Então, existe um estudo que comparou as três vias da utilização de GH e, sim, o pico de biodisponibilidade, o pico plasmático foi maior com o uso intravenoso, porém, o uso subcutâneo foi o que mais aumentou o IGF-1. Então, assim, tá, beleza, eu vou ter um pico de GH, mas será que isso vai ser positivo? Vai ter um efeito melhor ou não? E é óbvio, né? Esses estudos, eles são feitos em ambientes controlados, né? Em um grupo de usuários pequenos e, com certeza, não são fisiculturistas. Então, a gente também tem que ter o cuidado de... Algumas coisas que existem em estudos científicos eu não posso extrapolar para uma população diferente. Então, se eu estudo o efeito de um fármaco em homem de 20 a 30 anos, eu não posso dizer que aquele efeito vai ser igual no homem de 60 nem numa mulher da mesma idade. E nem no atleta de fisiculturismo. Nem no atleta de fisiculturismo. De auto-performance. Então, existe estudo avaliando isso? Existe. A biodisponibilidade é maior no uso intravenoso? É. O efeito clínico disso é positivo? É maior? Nos estudos, a princípio, não. Ah, no fisiculturismo eu vou ter resultado melhor ou não? Cara, aí a gente vai ter que ver quem tá fazendo e ver o que tá acontecendo. Entendi. O problema é que o atleta, ele não vai controlar as outras variáveis, né? Não é o cara que tava fazendo tudo de uma forma e aí, a partir daquele momento, ele vai pegar uma coisa só e vai fazer diferente pra ver qual resultado vai dar. Geralmente, o cara altera se ele altera a via de administração, mas aí ele alterou a quantidade de medicamento que tá entrando, alterou outra coisa, alterou a dieta, alterou o treino. Então, tu não sabe o que realmente é responsável por aquilo. E ser assertivo, né? É. Exato. Que louco. Porque eu vi muita gente usando pós-treino. Pós-treino venoso. Já comendo um monte de coisa e dando pico de insulina junto e tal. E é loucura, né? Cara, é mais arriscado, né? É. É mais arriscado. E se a empresa falou que subcutâneo é bom, usa subcutâneo. É, assim. Eu penso assim. Eu também. Eu também. É. Eu também. Eu teve estudos mostrando que é bom. É. Aí vai mudar? Será que a mudança... Só se o cara falar, não, isso vai ter o dobro de resultado. É. Mas será que vale o risco? É. Porque uma coisa é tu fazer um abscesso local numa aplicação intramuscular porque tu fez uma contaminação bacteriana. Intramuscular. Se for na veia, tu vai fazer uma... A chance de tu fazer uma infecção em válvula cardíaca, ela é maior. Fazer uma endocardite infecciosa. Isso é louco. Cara, tratamento de endocardite é uma merda. Nossa. É ambiente hospitalar, antibiótico, venoso e, assim, por tempo prolongado. Geralmente, 30, 60 dias. Caraca. Então, cara, tem que, né, botar na balança. Sim. Botar na balança. E uma dúvida pessoal. Muitos falam... É simples, é uma dúvida simples, mas eu acho que é bacana. Muitos falam, o GH antes de dormir é o melhor. Não, o GH é em jejum. Aí você não come carboidrato, vai ser muito bom. Ou o GH pós-treino. Mesmo o subcutâneo mesmo. Uso tradicional na dose prescrita, né, pelo médico e tal. Qual é a melhor absorção? Qual é o melhor horário? Existe. Vai depender do que a gente quer, né? Porque a gente faz um pico fisiológico de GH nas primeiras horas de sono. Isso é o que todo mundo faz. E após exercício intenso, a gente também faz um pico de GH. Tá. Eu vou usar um medicamento exógeno. Eu vou usar um GH extra. Será que vale a pena eu coincidir com o pico que eu já estou fazendo? Na minha cabeça, na minha concepção e o que eu oriento, cara, faz de manhã para fazer um terceiro pico que não está existindo. Então, a gente faz um pico novo para tentar ter um aproveitamento melhor. Quando eu vou usar uso clínico de GH em criança, por exemplo, com deficiência de crescimento, não tem restrição de horário. A dose geralmente é calculada para a semana e aí tu divide no número de dias que a pessoa vai usar. Geralmente seis ou sete. Dá para falhar um dia por orientação de guideline mesmo, de como ser feito o tratamento, ou dá para fazer todos os dias. E as doses em crianças, elas são bem mais altas, né? Eu tenho um menino de... Sério? Sim. Porque a dose é calculada por peso. Eu tenho um menino de 15 anos hoje no consultório, que ele acompanha comigo e para aumentar a estatura final, 16 oi por dia. Quê? E como é que paga? Haja bolso do pai, né? Você é louco! Nossa! Mas tá usando? Tá um monstrinho. Nossa, e pediátrico. Ele é baixinho? Agora não mais. Olha! Já passou o pai? Cresce mesmo, velho? Se for na idade certa, sim, né? Nossa, que cor ele fez. Quem é? Que doido. Antes de... Alguém chegou, eu não sei. Enfim. Eu falei, não, ao vivo é assim. Sim, sim, sim. Às vezes surge umas coisas... Cara, não caindo aqui, tudo certo. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas assim, eu preciso que a cartilagem de crescimento dos ossos esteja aberta. É, dizem que tem um exame da mão, se você vê uma abertura entre os ossos, é isso? Tu vê os ossos do carpo aqui, dessa região do punho e a distância das cartilagens entre os ossos dos dedos. Normalmente até uns 17 anos, mas pode passar. Pode passar, pode fechar antes. Isso, é. E aí, a gente preconiza começar o uso do GH antes da puberdade, né? Então, assim, quando estiver próximo, é do início da puberdade. Então, em meninas um pouco mais cedo, em meninos um pouco mais tarde. Mas geralmente ali por volta dos 10, 11 anos começa. Sim. E isso se mantém até a gente atingir uma estatura que a gente acha adequada, ou até a velocidade de crescimento diminuir de um valor específico, né? Sim. Enquanto a pessoa está crescendo um centímetro por mês, se eu quiser continuar usando, eu posso continuar usando. Que legal.